A cultura do kiwi ou kiwi se adaptou bem aqui no Rio Grande do Sul. No município de Passa 7, na região Centro Serra, muitas famílias investiram no cultivo e melhoraram a renda. O sistema é parecido com a parreira e necessita de práticas culturais como o amarrio e a poda de inverno. Na alimentação, pode ser consumido de várias formas, até em compota, como a gente vai aprender agora com a dona Claire Cassol. Passa 7 é o município agrícola da região Centro Serra do Rio Grande do Sul, que tem sua economia baseada na produção de fumo. Mas o município vem buscando na furticultura uma alternativa de produção, com o kiwi, ameixa, uva, noz pecan e laranja. Mas a principal é essa fruta aqui, ó. É o kiwi, que agora está armazenado em câmaras frias, já que a colheita foi em abril. Emocer, extensionista de matéria daqui, né, Emocer? Quantos produtores estão envolvidos com esse trabalho aí? Tem 20 produtores envolvidos e uma área cultivada de 21 hectares. E a produção? A produção, essa última safra, foi de 110 toneladas. É uma boa alternativa, incrementando a renda do produtor, porque numa pequena área ocupada, deixa um bom retorno econômico, né? E é uma cultura permanente, que não precisa se plantar todo ano, né? Existe um mercado aberto e a gente está buscando outros mercados ainda, para não cair no monopólio, né? A intenção do município, para essa nova safra, que estamos iniciando, é construir três câmaras frias, para ser armazenada a produção, onde haverá um armazenamento comunitário. As câmaras frias vão ser construídas com recursos federais, duas vindas do MDA e uma de uma emenda parlamentar. E qual é o mercado? Onde é que se vende esse kiwi, que é acolhido em abril e maio aqui? Olha, atualmente a maior parte da comercialização está sendo feita em Farroupilha, com o grupo Silvestrin. Mas também essas safras já foram comercializadas também na região, aqui em Sobradinho também, né? E futuramente, para a próxima safra, a gente quer exportar o kiwi até para Goiás. Não, mas aqui, esses galhos aqui, esses galhos aqui, tu vê uma coisa, esse é um galho produtivo. Bom, agora no inverno, na época fria, uma prática que se faz nos pomares de kiwi é a poda, já que não tem fruta, né? E, Mocir, qual é a importância da poda, hein? Bom, a poda, a poda, é muito importante se fazer a poda todo ano, para você conseguir um fruto de melhor qualidade, né? E também, outra questão importante, através da poda, você vai eliminar, diminuir bastante a mão de obra, depois com a questão do raleio, lá no mês de novembro. O raleio é a seleção das pequenas frutas em novembro. É, quando a planta está muito carregada, então nós temos que fazer o raleio para que essa fruta cresça de tamanho. Hoje nós vamos realizar uma demonstração de poda, aqui então, com o grupo de produtores de kiwi, que irão implantar pomar este ano, né? Isso vem acontecendo mensalmente, a gente se reúne na propriedade dos produtores, faz uma demonstração e depois troca de experiência, onde o produtor participa, levando as experiências bem-sucedidas para a sua propriedade. O Agir é um dos produtores, né, Agir? É um produtor também, né? Qual é a expectativa de ver como é que você faz o trabalho aqui? Tu pensa, é importante por quê? É importante, é importante por causa da poda, do raleio no tempo certo, né? Tu fala a poda agora, na época do inverno, depois do raleio, na época do Almocio falou ali, e é assim que funciona. Então vamos ver. Almocio, como que se faz? Começamos, então, eliminando os galhos que tem em excesso e aqueles galhos que estão sobrepostos, né? Por exemplo, aqui nós temos dois galhos, um pertinho do outro, então aqui nós temos um galho que está atravessando, que está passando por cima dos outros galhos. Então nós vamos selecionar, vamos tirar esse galho fora, vamos cortar ele. Vamos cortar ele. E daí, esse aqui nós deixamos com galho para a produção. Esses galhos aqui também, esses galhos pequenos aqui, nós deixamos eles, que eles são uns galhos muito produtivos. Aqui, esse galho aqui, nós vamos deixar ele também, que depois, na hora de fazer o amarril, daí nós vamos distribuir ele, nós vamos puxar ele, nós vamos puxar ele aqui nesse arame aqui. Então esse galho vai para lá, né? Aqui nós vamos tirar esse galho aqui, porque ele está muito reto, né? Então nós vamos cortar ele fora. Aqui também temos galhos em excesso, né? Então já vamos eliminando para que depois facilite a questão do desbaste. Quanto por cento na hora da poda se retira dos galhos, assim, mais ou menos, quando faz a poda? Olha, cada planta é uma situação diferente. Então aquela que está bem estabelecida, sim, mas em torno de sessenta por cento dos galhos se retira na hora, por ocasião da poda. Bom, tu falou que a poda facilita a prática do amarril. O que é essa prática? Bom, essa prática a gente faz a poda e daí faz a distribuição dos galhos. Agora eu vou cortar um galho aqui e o Marcos vai fazer o amarril, ele vai amarrar o galho e vai fazer a distribuição. Então ele vai fazer a demonstração como é que você faz o amarril da... Que nem aqui eu vou pegar esse galho aqui, ele vai ter que abrir para cá, né? Olha, a gente bota aqui, prende ele ali, né? Olha, ele é aqui assim, olha. Olha, o que eu quero com esse galho? Eu quero que ele abra, ele vai ter que abrir, olha. Ele vai ter que fazer tipo uma escama de peixe, né? Entendeu? Ele vai ter que ir abrindo, né? E aí espalha todos os galhos em cima dos arames. Exatamente. Porque você não pode fazer um pé redondo, vamos dizer assim, né? Nós temos que distribuir galhos, né? Aqui no meio, olha. Aqui eu não tenho galho produtivo ali, olha. O ano eu vou ter esse galho aqui, olha. Olha, ele vai forçar, entende? Né? O kiwi, além de ser uma fonte de renda aqui no município de Passacete, é uma fruta de visual bonito e é deliciosa e tem muita qualidade. E o kiwi é muito aproveitado aqui pela família Cassol, que moram no interior do município e em linha pinhal. O kiwi é uma fruta que tem qualidade nutricional. A Marlene extensionista é materno, né Marlene? Exato. Tem tanta vitamina C que é até melhor que outras frutas, né? É, até assim. É uma fruta tão interessante porque ela tem 60 vezes mais vitamina C... 60? ...do que uma maçã. E 7 vezes mais do que 3 laranjas. E que o limão, inclusive, né? E que o limão. Então, ela é uma fruta rica em vitamina C, né? Outros tipos de vitamina, proteínas. E além de ser uma fruta muito deliciosa. E também nós temos a família Cassol aqui, que eles trabalham com a parte da agroindustrialização. Então, fazem o aproveitamento da fruta do kiwi, como a gente pode ver aqui, né? E não é só... Eu até quero conversar com a dona Clary, o seu Cassol, e a Daiane é uma das duas filhas, né? Eu sei que vocês são especialistas em aproveitar não só o kiwi, mas outras frutas também, né? Produzem uva também, né? E aproveito, né? Eu sei que a senhora faz diversas receitas com o kiwi. O que a senhora faz? Tá aqui, né? Bom, é, tá aqui. Além do kiwi da Innatura, a gente faz o licor, a gente faz a compota. A compota que tá aqui, ó. É, a chimia. Chimia. A chimia ali no vidro, é? A chimia. Fica bonita a chimia, né? Além dessa cuca deliciosa com recheio de kiwi, a gente pode escolher aqui uma dessas receitas. Eu faço um pedido pra senhora, até nós conversarmos há pouco, né? Eu gostaria de ter de kiwi uma receita simples, rápida e prática de fazer. Todo mundo tá vendo o programa, pode pegar e fazer também. O que a senhora escolhe pra fazer aqui? Eu escolheria uma compota de kiwi. A compota? A compota de kiwi. E essa aqui, né? Essa aí. Fácil de fazer? Bem fácil de fazer. E para preparar um vidro com meio quilo de compota de kiwi, são necessários duas xícaras de açúcar cristalizado, duas xícaras de água e 500 gramas de kiwi cortado em rodelas. E um detalhe importante pra preparar a compota de kiwi é o ponto de maturação da fruta. Porque ele não pode nem estar muito maduro e nem muito verde. Mas tu sabe que não é... A gente vê pelo toque, né? Pelo toque. Pra compota, ele tem que estar nesse ponto de maturação. Mais durinho. Mais durinho do que molezinho, né? Pra in natura tem que ser bem mole. Pra in natura, ele já tem que estar mais molezinho. Não totalmente mole. Pra consumir natura. Pra compota, ele tem que estar levemente. E agora, então, descascamos, por favor. Isso. Vai ver. E, Marli, pode ir descascando as duas. É, até no descascar a gente vê que ele tá mais durinho, né? Mais firmezinho, né? É firme, né? Um pouco antes, foi preparada uma calda de açúcar cristalizado e água para depois ser misturada com o quife. Bom, agora acho que tá pronta a calda, né? Tá, já tá. Como é que ela fica? Ela tá ficando bem grossinha, assim, ó. Em tom de amarelado. Corre o fio quando... Corre, é, ó. Aí ela já tá pronta pra colocar os quifes. Então, antes disso... É, antes agora a gente vai já cortar e colocar aqui. Vamos primeiro dar uma lavada também, né? É, isso. Agora a gente vai cortar em rodelinhas. Se quiser, pode também cortar o meio pra fazer mais rodelinhas também. Pode, pode também. Pode cortar as rodelinhas, assim, uns três, quatro pedaços. E rodelas grossas. Isso. É, não é muito fininha. Já está cortado. Agora a gente vai botar na calda pra cozinhar. Fica cozinhando aí, é? Se vai cozinhar, ele vai ficar bem cozido. Pra depois a gente colocar no vidro. Mudar de cor, então. É. Dá uma mexida rápida? Dá uma mexidinha, que daí por baixo, os que estão por cima, eles viram. Aí ele vai mudar de cor, né? E que cor que ele fica? Ele fica um amarelo mais clarinho, um verde bem amarelado, mais clarinho. Uns 10, 15 minutos. É, isso ali. Tem que deixar ferver agora. Bota tampa? Pode botar. Bom, deve estar pronta já a calda cozida com o que... Acho que tá, né? É, tá. Pega a colher na mesa. Assim, já mudou de cor. Bem como tu falou, né? É isso, ó. Como é que ficou mais vitrificado, mais clarinho? Ela muda um pouco de cor e fica bem molzinha, ó, bem cozida. Mas não pode desmanchar, né? Não pode desmanchar. E agora já tá pronta pra gente colocar no vidro. Então vamos pegar o vidro? Isso, vamos aredar a panela. Isso. E aí a gente vai colocar no vidro. Vidro de compota e esterilizado. Como é que foi esterilizado? É, esterilizado. Daí eu lavei ele bem limpo e coloquei no forno micro-ondas. Quanto tempo? Uns 2, 3 minutos. E tá pronto? Tá pronto. Ele sai sequinho. Sim. As pessoas naturalmente, normalmente esterilizam o vidro na água quente. Então esse é um processo diferente. Mas eficiente também. É muito bom. Melhor do que água quente. Então vamos lá, por favor, como é que tu faz agora? Agora eu vou rolar o vidro pra não queimar as mãos, né? Ah sim, porque tá bem quente aí, né? Isso. Aí eu vou colocando lá no vidro o esquive. E com a calda também, né? Com a calda, é a calda e a fruta. E coloca até chegar bem na borda. Sim, bem cheinho. Bem cheinho. Bem cheinho. Pra não ficar espaço com ar nenhum, né? Com ar nenhum. E ainda a gente vai tentar tirar tudo se sobrar alguma coisa agora. Como é que tira? Eu vou colocar ele aqui. É, vê que no nível da calda está bem ali, ó. Aí aqui a gente vai com uma faca, a gente vai tirar todas essas bolhazinhas que sobrar dentro, ó. Que tudo isso é ar, né? Tudo é ar que ficou, ó. Isso aí. Aí a gente vai tirando tudo que tem, né? Não pode sobrar nada aqui dentro de ar. Se não estraga a compota, né? E estraga, é. Vai ficar aquelas bolhas ali, né? Aí não vai dar certo. Aqui em cima ainda tem algumas bolhas que a gente vai tirar, ó. Então, eu já sei que usa a colher. Vamos usar uma colher. E a gente vai tirar bem tudo que tem aqui, ó. Essa espuminha aqui tem que... Espuminha que fica na borda, né? É, isso aqui tem que sair. Isso aí, ó. Tampa? Agora a tampa, também já bem... Esterilizada. Esterilizada. A gente vai tampar. E daqui vai pro banho-maria? Daqui vamos fazer o banho-maria só da tampa. Tá. Pra vedar bem. Tá. Aí vamos trocar de panela. Por favor, vamos pegar essa panela aqui do lado. Olha que eu pego aqui. Aí vamos arredar essa aqui. Vamos colocar outra aqui. Vai água aqui. Ah, um detalhe. Pra banho-maria, você coloca um pano no fundo. Um pano no fundo. E a gente já coloca a água quente. Pra ganhar tempo. E o vidro já é quente, né? Então a gente já vai colocar. Fica um... Numa temperatura. Um pouco de água no fundo. Um pouco de água no fundo. É isso. Tá meio quente o vidro ainda. A gente vai apertar bem. E agora a gente vai levar ele de boca pra baixo. Vamos virar de boca pra baixo aqui. Pra esterilizar. Pra ferver. Pra vedar bem a tampa. Fica fervendo por alguns minutos. É, uns 4, 5 minutos. 10 minutos, depende, né? Bom, agora depois de 10 minutos está aqui pronto o vidro com a compota de esquive. Tapado com esse pano pra terminar o processo de esterilização. Mas já tem aqui o kiwi que a gente já tem um pronto. Inclusive, a Clareia já colocou até os pratos aqui, ó. E olha só. Que beleza. A fruta com a calda, né? E já está até geladinho. Então agora a hora de provar. E quem vai provar, é claro, é a família Cassol. Por favor. Isso. A Daiane. E claro, quem fez a receita, né Clareia? Isso. Vamos provar. E os nossos convidados que estão aqui também. Depois também. Vamos provar, claro. Vamos provar. Excelente. Obrigada. Quanto tempo agora fica esse kiwi, essa composta de kiwi? Esse vidro pronto, eu dei o duro, deixei assim, duro até um ano. Um ano. Um ano. Se abrir, guarda na geladeira. Guarda na geladeira. E aí é uma semana? É. O máximo. Uma semana. É bom consumir logo. Então está aí uma sugestão, uma receita muito simples de fazer, com uma fruta que tem excelente qualidade e é bem adequada para essa época do ano. A composta de kiwi. Pois é, a fruta é muito saborosa. Imagine essa composta com a aparência que está. Deve ser uma delícia, né? As receitas e as reportagens do Rio Grande do Rural estão no site www.emater.che.br. Correspondência da semana de Gravataia Marina Beatriz Rosa. Está pedindo receita de linguiça de porco e salame. Está certo, Marina. Também temos e-mail do Arcanjo, que é aquela receita do pavê de laranja. O nome dele é Gabriel, mas está certo, né? O e-mail é Arcanjo. Está certo. Um abraço, Gabriel. Do Carlos Eugênio de Oliveira de Cachoeirinha, aqui pertinho de Porto Alegre, tem informações, quer informações sobre a produção do cogumelo shiitake. Está certo. Mandamos para o nosso plantão técnico, você vai receber em casa informações técnicas aí. Temos e-mail também da Elza Lasmar. Está certo. Ela quer receber as últimas receitas do nosso programa. Ela assiste sempre. Está bom, Elza. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. E olha, e para mandar uma sugestão para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Bem, amigos, um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau. Pequeno agricultor, tu és o grande Plantador da nova força que sonhamos Do calo de tuas mãos a debrocar O fruto da justiça que sonhamos Pequeno agricultor, tu és o grande Plantador da nova força que sonhamos Do calo de tuas mãos a debrocar O fruto da justiça que sonhamos